E o canal Coisa de Famoso te deixa muito bem informado sobre o mundo dos famosos. E a influenciadora Poliana Rocha hoje recebeu a visita das netinhas. Temos aqui uma, a Maria Alice, divertindo bastante com o Leleu. E pra falar no Leleu, olha só aqui ele aos pés da Dona Eponina recebendo comida. São histórias da Poliana. E hoje o almoço foi na companhia da Dona Eponina, do Leleu e do Matheus. Vamos ver aqui no nosso canal Coisa de Famoso. Gente, tá gostoso mesmo. Ó, e esse drink tá demais. Alguém vai ficar meio borátio. E hoje eu tô louca na sobremesa. Gente, e olha o nosso almoço de domingo que maravilhoso. Uma picanha, tá num cheiro. Feijão tropeiro, arroz, mandioquinha, batata frita. A banana. Banana. E o drink, olha aqui, o Teteu você tá tomando. Bom dia, né? O café da manhã. O café da manhã dele é um drink ideia Tavares. Da minha amiga maravilhosa. Um drink super gostoso que eu preparei. É? E ainda tem sobremesa, ó, que ela mandou. Eu fiquei super agradecida. Obrigada de coração. Alguém vai meter a cara na picanha, no feijão tropeiro. No álcool. No álcool. E a Maria Alice passou a tarde na companhia da vovó e se divertiu muito brincando no pula-pula que a Poliana comprou especialmente pra ela. E também momentos do Leleu com a dona Eponina. Gente, você fica numa felicidade. O Leleu tá aqui junto. Ele é companheiraço. Arrasada. Ele não solta o bolo, não. Pela aí, pela aí que eu vou me dar. Gente, olha como que o Leleu fica pra minha mãe pegar ele. Minha mãe dá carne, minha mãe dá colo. Aí ele fica assim, ó. Olha aí. Louquinho pra minha mãe pegar ele. Quero ver na hora que ela for embora. Ela vai embora terça-feira. Olha aí, gente. Vamos, vamos. Pega, mãe. Pronto, quietou. Pronto, acabou.